Eu sou João, João Navalho, sou biólogo e sou um dos fundadores e acionista desta empresa, chamada Necton, Companhia Portuguesa de Culturas Marinhas S.A. Estamos a falar de uma empresa que é constituída a partir de um projeto de investigação. Os acionistas eram basicamente as pessoas que trabalhavam com a empresa. E eram microbiólogos, engenheiros químicos, biólogos, bioquímicos. Portanto, tínhamos gente de alguma maneira jovens e com uma formação que para a média na altura era interessante. O que se passa é o que se passa normalmente. Jovens que terminam o ensino superior e olham para o mercado de trabalho e não gostam muito das perspetivas que encontram. Então, resolvem de alguma maneira trilhar o seu próprio caminho, fazer o seu próprio rumo. E na altura foi o que aconteceu. Resolvemos de algum modo desenvolver tecnologias para a produção de microalgas. E assim foi. Tivemos de 91, 97 nesse processo de investigação científica. E em 97 resolvemos que tínhamos de alguma maneira já as tecnologias dominadas. E resolvemos constituir a sociedade aqui neste local, em Olhão. Um local que pelas suas condições climatéricas é interessante para esta atividade de produção de microalgas. É claro que nessa altura descobrimos também as salinas. E então aí também começámos a pegar nesse assunto do sal. Trouxemos para este negócio uma perspectiva diferente de olhar para ele, de olhar para este negócio de sal. O mar é o meu escritório porque é bonito. Vocês viram o meu escritório, olha-se para uma paisagem deslaborante. E temos flaminhos e temos muitas aves lindíssimas. Mas é uma vocação que eu tenho desde pequeno. A vocação da biologia. Eu sou biólogo, eu costumo dizer que sou biólogo militante, sou mesmo. Tenho uma vocação para isto. E dentro da biologia as coisas do mar sempre me fascinavam. Portanto, eu vivo um pouco isto do mar, não sei de onde é que veio, mas há muitos anos e gosto. Eu gosto do mergulho, eu gosto do vélo, eu gosto do mar sempre me bem. Para mim, um projeto como o Ceni Mar, se de facto incluir esta zona mais costeira, mais junto na ria, junto ao mar, aqui mesmo à beira, é interessante. Podemos ir buscar nós próprios alguma informação.